Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula sobre códigos Excel VBA. E nesta aula, vamos responder uma dúvida com relação a filtro em tabela dinâmica utilizando códigos Excel VBA. Como marcar mais de uma opção? Deixa eu demonstrar o exemplo funcionando para que vocês entendam melhor. De acordo com as opções que eu vou marcando na minha listbox, automaticamente é aplicado o filtro sobre a tabela dinâmica. Se eu marcar a linha vazia, é limpo todas as opções de filtro. Clicando no cabeçalho, não acontece nada. Se eu selecionar mais de uma opção, é marcado automaticamente na tabela dinâmica. Beleza, entendido o objetivo da aula, vamos para outra planilha fazer o passo a passo a partir do zero. Então, nesta planilha, eu inseri apenas a tabela dinâmica para que a gente possa trabalhar. Para inserir o formulário, precisamos da guia desenvolvedor. Se você não tem ainda, clica sobre qualquer uma das outras opções, clica com o botão direito e vai escolher personalizar a faixa de opção. Marca a caixinha do desenvolvedor e clica em OK. Caso não salvou a sua planilha ainda habilitada para macro, você vai ir em arquivo, salvar como, escolhe onde você vai salvar. No meu caso, vou deixar o nome de arquivo de aula e vai deixar nesta segunda opção, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E clicar em salvar. No meu caso, pediu para substituir, porque eu já tenho essa planilha nesta pasta. Posteriormente, guia desenvolvedor Visual Basic. Como inserir a tabela, pessoal, não vou demonstrar, porque se você está buscando essa função, é porque já tem aí a sua tabela dinâmica. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, que é o Project Explorer, você vai clicar em exibir, Project Explorer. Posteriormente, inserir o User Form. Redimensiona aí para o tamanho que você deseja. Clica sobre ele, botão direito, propriedade, Caption. Você pode estar alterando, vamos chamar de filtro. Backcolor, clico na setinha do lado direito, paleta e coloco a cor que eu desejo de fundo. Se não abriu a caixa de ferramentas, você vai clicar sobre essas duas ferramentas e procurar por caixa de listagem. Clica e arrasta para o formulário. Redimensiona para o tamanho que você deseja. Clica com o botão direito sobre ela, propriedade. Detalhe, muita atenção agora. Se você fazer errado agora, posteriormente, não vai dar certo. Então, procure a propriedade MultiSelect e altere para Extend. Acredito que é essa. Se não for, depois a gente corrige, mas alterem por enquanto. Beleza. Inserido o formulário, já podemos chamar ele lá na planilha. Então, clica na guia desenvolvedor, inserir, controle e ActiveX, um botão de comando. Redimensiona, botão direito, propriedades, Caption. Vamos chamar de filtro. Backcolor, dá para alterar se vocês desejam. Vou deixar em verde. Fecha as propriedades. Duplo clique no botão e chama o nosso UserForm1. UserForm1.show Voltamos para a planilha, retiramos do modo Design, clico no botão e olha que show. Já está aqui o nosso formuláriozinho. Se você desejar estar alterando o botão, mudando de lugar, precisa voltar para o modo Design. Modo Design, clica nele, aí você vai conseguir arrastar. Se retirar do modo Design, ativa somente o clique. Aí você não consegue estar mudando ele de posição ou alterando o tamanho. Entendido este detalhe, guia desenvolvedor, Visual Basic. Se não estiver no seu formulário, dá um duplo clique nele. Seleciona o formulário, duplo clique. E abaixo do evento clique, vamos criar uma macro para carregar as opções da tabela dinâmica para a listbox. Então, sub, carregar, underline, listbox. Pressionei Enter e já criou o EndSub. Como a gente sempre faz, começamos pelo sistema de tratamento de erro. OnError, goToError. Caso tudo correu bem, ExitSub. Caso contrário, vai para Error dois pontos e exibe uma MSG Box. Abro aspas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, vbcritical, vírgula, abro aspas, título da mensagem, erro. Show! E acima de todos os códigos, você vai colocar uma variável do tipo public, public linha as doble. Nós vamos utilizar ela em mais de um procedimento. Então, já vamos colocar do tipo public. Copia o nome da variável, ctrl-c, ctrl-v. Qual a linha anterior ao cabeçalho da sua tabela dinâmica? Preciso informar uma linha antes. No meu caso, é a linha 7. Você vai colocar igual a linha 7. Qual a planilha, guia da planilha, nome interno do VBA, que eu tenho a minha tabela dinâmica? No meu caso, planilha 2. Você vai olhar o nome que está aí na sua guia, nome fora do parênteses. Planilha 2. Mas eu preciso colocar which. Which planilha 2. E end which. Então, dentro desse which, nós vamos fazer um loop do loop until .cells, abro parênteses de acordo com a variável linha, vírgula, qual a coluna da planilha que eu tenho as opções? Então, no meu caso, coluna 2, onde eu tenho as opções da tabela dinâmica. 1,2, fecho parênteses, ponto valer, por igual, abre e fecha aspas duplas, que é vazio. Então, esse loop vai percorrer até encontrar uma célula vazia na coluna 2. E a cada loop, a variável linha vai ser igual a ela mesma, mais 1, para ir aumentando linha por linha e ver se já é uma célula vazia. Selecionei e pressionei a tecla tab, para levar mais para a direita. Beleza. Mas para a minha lista da listbox, eu não quero carregar nem o total geral e nem o vazio. Então, precisamos de um if para analisar isso. Dá para fazer o seguinte, copia essa parte, ctrl c, se de acordo com a linha na coluna 2, ponto text, for igual, ah não, é diferente, menor ou maior, for diferente, abre e fecha aspas duplas, then, and if. Então, se for diferente de total geral, vai carregar. Então, seleciona a célula do total geral, ctrl c, entra o tab para sair da célula, e ctrl v, dentro do parênteses. Copia essa parte, ctrl c, and, então, se for diferente também do vazio, então, você vai copiar o que consta dentro da célula. Cuidem que tem parênteses também, ctrl c, e dentro das aspas duplas, ctrl v. Agora, vamos pegar o nome da nossa listbox. botão direito, propriedade, listbox 1, ctrl c, voltamos no nosso procedimento, depois da variável linha, listbox 1, ponto clear, para limpar a lista, e, dentro do if, listbox 1, ponto add item. Qual o item que nós vamos inserir, se não for total geral e não for vazio? vai ser o valor que consta na linha que o laço está percorrendo na coluna 2. Ctrl c, ctrl v, nesta parte. Seleciona essas linhas de código, tecla tab, leva mais para dentro, para dentro, eita lasqueira, dentro. E assim, já temos, galera, aí o código que vai carregar a lista para a listbox. Então, verifiquem que é diferente de total geral e diferente de vazio. Aí, vai carregar. Beleza. Então, vamos lá para a planilha, chamar o nosso form, e ver se vai carregar a lista. Executei. Opa! Eu não chamei o procedimento ainda no formulário, não vai funcionar mesmo. Vocês vão copiar esse carregar listbox. Ctrl c, e no formulário duplo clique nele, caímos por padrão no evento clique, mas vocês vão selecionar do lado direito o evento initialize, ou seja, ao iniciar o formulário, cal carregar listbox. Desta forma, teoricamente, é para o código carregar a nossa lista. Agora sim. Esse clique vocês podem deletar, não vamos mais precisar dele. Salve em alteração. Se você não salvou a habilitada para macro, precisa salvar a habilitada para macro. Filtro. Olha que show! O cabeçalho e as opções. No entanto, pode acontecer um detalhe quando eu carregar, quando eu exibir o meu formulário. a minha tabela dinâmica está com alguma opção de filtro. vamos fazer para vocês entenderem. Tenho apenas três opções. Executei o formulário, carregou apenas o que estava visível. Então, nós vamos precisar de um código para limpar as opções de filtro antes de carregar aí a lista. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Guia desenvolvedor, clico em uma célula, gravar macro. Esta vai ser limpar. Ok. Aí você vai clicar nas opções de filtro da tabela e limpar filtro conta. Vamos ver se gravou um código. Parar gravação. Visual Basic. Perceba que foi inserido um módulo ao nosso código. Clico sobre módulo 1. E aqui está a linha de código que a gente precisa. copia esta linha, Ctrl C, duplo clique no formulário, duplo clique nele novamente. E antes do cal carregar, listbox, isso aqui dá para vir para cima. Você vai colocar a linha de código para limpar o filtro. Esta linha de código, nós vamos utilizar ela em vários pontos. Então, já temos o nome da tabela dinâmica, no meu caso a tabela dinâmica 1, e a coluna que vai ser usada como filtro, que é a conta da minha base de dados. Você possivelmente vai ter outro nome. Então, não tem problema. Você vai utilizar o nome que consta dentro aí desta aspas dupla. Como nós vamos referenciar o nome da tabela dinâmica em diversos pontos do nosso código, nós vamos trabalhar com a variável global para pegar este nome. Vamos fazer assim. Public tabela as string. Copia. Esta tabela, então, precisa ser no evento initialize. a tabela vai ser igual, copia, inclusive aspas duplas, ctrl-c, igual, então, já tenho o nome da tabela. Pega este nome tabela, a variável, e coloca dentro do parênteses. Depois, nós teremos a coluna filtro, que também vai ser uma variável global. Dá para fazer assim, copia esta linha, ctrl-c, ctrl-v. Coluna filtro. Vai ser agora. Coluna filtro. E vai facilitar o entendimento do código. Copia o nome da variável, após a tabela, coluna filtro. Pega o nome aí da sua coluna, inclusive aspas duplas, igual, ctrl-c, ctrl-v. Coluna filtro. Coloca dentro do código. Show. Então, este comando limpa o filtro da nossa tabela dinâmica quando o formulário for iniciado. Mas nós podemos já limpar este filtro quando o formulário for fechado. Então, você vai copiar esta linha, ctrl-c. Estamos ainda no evento initialize do formulário. E aí, nessa caixinha, você vai escolher o evento carry close. E ctrl-v, essa linha de código dentro. Perceba que eu não precisei mais alterar. Eu já tenho o nome da minha tabela e a coluna filtro. Salve a alteração. Esse módulo 1, vocês podem deletar ele. Botão direito, remover módulo 1. Não. Não quero salvar. Vamos ver agora. Colocar. Deixa eu retirar uma opção. Ou duas. Quando abrir o formulário, olha que show. Então, ele retirou o filtro que eu tinha sobre a tabela dinâmica. Tenho cinco opções lá, de empréstimos até salário. Show de bola. E quando fecha, também, se tiver filtro, já vai limpar o filtro da tabela. Ajustado estes detalhes, agora nós vamos para o evento change da nossa listbox. Trabalhar com o código, que vai fazer o filtro sobre a tabela dinâmica. Então, agora que vai complicar um pouco, galera. Visual Basic. Duplo clique na listbox. Então, caímos no evento clique, mas precisamos trabalhar com o evento change, que é a seleção. Esse clique dá para deletar, para não ficar atrapalhando. Pega o sistema de tratamento de erro que a gente fez para carregar listbox, ctrl-c, ctrl-v. Dá para pegar, inclusive, a variável linha. Dá para pegar também, ctrl-c, ctrl-v, no início. E linha, nós vamos fazer o seguinte, linha vai ser igual a listbox1.listindex. Porque eu não quero executar quando o meu cabeçalho for clicado. E o cabeçalho é a linha zero. Então, nós vamos fazer o seguinte, if, se a nossa linha for menor que 1, then, exit, sub, e endif. Então, não faz nada. Se o usuário clicar no cabeçalho, não faz nada. Deixa eu subir aqui para facilitar a visualização. Show! Mas, se não clicou no cabeçalho, nós vamos fazer aí o nosso procedimento de filtro, percorrendo todas as linhas das linhas da nossa listbox, a partir da linha 1. Então, for linha, vai ser igual a 1, to listbox1, que é o nome da minha listbox, ponto, opa, é ponto, não é vírgula, ponto, listcount, menos 1. E, next, linha. Então, esse vai ser o laço que vai percorrer todas as linhas da nossa listbox. E aí, nós vamos ter uma variável do tipo string, que é texto. Vamos fazer aqui acima, din, texto, as, string. e dentro desse laço, a cada linha que mudar, nós vamos capturar o texto da nossa opção selecionada. Texto igual, por padrão, empty, mas depois ele recebe texto igual a listbox1, ponto, list, abro parênteses, de acordo com a linha, que é a nossa variável, vírgula na coluna 0. Porque a contagem das colunas na listbox começa em 0. Fecho parênteses. Como a gente carregou apenas uma coluna, a nossa coluna é a 0. Show! Feito isso, precisamos de uma condição para analisar quais as linhas selecionadas dentro da listbox. Então, cada vez que eu clicar, o laço percorre todas as linhas da listbox e verifica quais estão selecionadas e quais não estão selecionadas. Então, vamos lá. If se listbox1, ponto, selected, aí vocês vão abrir e fechar parênteses, e dentro do parênteses, a nossa variável linha, se for igual a true, then, e aí a gente vai ter o else e and if. Então, temos duas possibilidades. A linha que o laço está percorrendo, ela está selecionada ou não está selecionada. Outro detalhe, lembra que eu falei da linha vazia para que o usuário tenha a opção de limpar o filtro sem precisar clicar em um botão de comando? Então, se ele tiver marcado a opção linha vazia, clicou sobre linha vazia, limpa o filtro. Já podemos trabalhar com essa condição. Então, if se a nossa variável texto for igual abre e fecha aspas duplas que é vazio, then e and if. Então, tem essa condição para ser verificada. se o texto é igual a vazio, nós podemos copiar a linha de código que limpa as opções de filtro contra o C e contra o V. Peguei lá no initialize, já aproveitamos esse código. No entanto, se o texto não é vazio, nós vamos aplicar a seleção das linhas selecionadas na listbox lá sobre a nossa tabela dinâmica. Então, which, deixa-me ver, dá para fazer o seguinte, copiar isso aqui, which, contra o C nessa parte, contra o V. E and which, deixa eu ver bem com calma, active sheet, ponto pivot tables, a nossa tabela, ponto pivot fields, coluna filtro, é isso aí. E aí, nós vamos precisar, dentro desse laço que a gente está trabalhando, que é o laço que percorre todas as linhas da listbox, fazer outro laço para percorrer as opções da nossa tabela dinâmica. Então, outro for. for, i vai ser igual, então eu começo na opção 1 da coluna 0 da minha listbox, porque eu não quero analisar aí o cabeçalho. Então, um, two, ponto pivot items, pivot items, ponto count. Então, ele vai percorrer todas as opções da tabela dinâmica. next i, pivot items. Então, os itens da tabela dinâmica, esse laço vai percorrer um por um. E, dá para copiar essa parte até aqui, ó. Dentro, nós vamos ter um if. If, se pivot items, abro parênteses, de acordo com a posição, e fecho parênteses, ponto name, for igual a nossa variável texto, then e and if. Então, se a opção que o laço está descendo lá na tabela dinâmica, o nome for igual a variável texto, então, o pivot items, o item, pivot items, de acordo com a linha que ele está percorrendo, a posição, que é o i, ponto visible igual a true, se é igual. No entanto, quando ele chegar no vazio, pode dar um erro. Então, nós já vamos prevenir colocando onError, resume, next. Vamos fazer assim para a gente entender melhor o que está dentro do outro. Mais para dentro, e este mais para dentro. Beleza. Então, com este laço, nós vamos fazer o seguinte, eu vou descer linha por linha, opção por opção da minha tabela dinâmica. Assim, se for igual a uma opção selecionada na listbox, marca a opção, caso contrário, precisa desmarcar. Mas a opção de desmarcar, nós não fizemos ainda, que é o else dessa parte aqui de cima. Deixa eu fazer assim. Então, esse é o if das linhas selecionadas, a parte do if se a linha está selecionada. Próximo passo é desmarcar as opções que não estão selecionadas na listbox. Então, você vai copiar este which, ctrl-c, e dentro do else, ctrl-v, para levar um pouco para dentro. Vamos mudar esta variável para i2, 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 e mudar para false, e next i2. Então, com este código, nós vamos desmarcar a opção da linha que não está selecionada na listbox. Se você estiver utilizando option explicit, precisamos declarar as nossas variáveis i. Então, acima, vamos colocar assim, i as doble. E também para o i2. e por fim, falta um último detalhe, que a gente precisa corrigir no nosso código. Deixa eu explicar na tabela que vocês vão entender melhor. Por exemplo, se eu não tenho nenhuma opção a mais marcada, se eu desmarcar, por exemplo, a última opção, o ok, ele é bloqueado. Então, é o mesmo para o código. código. Então, por isso, nós vamos precisar sempre que iniciar o nosso procedimento, deixar a opção vazio marcado. Se na sua tabela você não referencia uma área maior do que os dados, precisa ter uma área maior do que a quantidade de linhas de dados. Ou seja, precisamos da opção vazio. ela é útil neste caso. Beleza. Vamos fazer o seguinte, marcar tudo e gravar uma macro agora para pegar a opção vazio. Ou antes, vamos fazer mais um passo. Copiar este width. Dá para fazer assim, copia essa parte width, ctrl-c e após o next linha, ctrl-v e end width. e agora a gente precisa da linha de código que vai desmarcar a opção vazio. Então, no final, nós vamos desmarcar e no início do nosso procedimento marcar. Vamos gravar uma macro para pegar certinho. Guia desenvolvedor, gravar macro, teste, ok. Então, todas as opções estão marcadas. Desmarquei apenas o vazio, cliquei em ok. Parar gravação. Visual Basic, inseriu o módulo 1 e vocês vão pegar esta linha de código aqui, ctrl-c, volta lá no formulário, duplo clique na listbox e dentro deste width que a gente inseriu, colocamos a linha de código. Dá para colocar este comando também. Desta forma, quando terminou o laço, nós desmarcamos o vazio. Copia este width, ctrl-c, e no início, antes do for, nós vamos mudar para true. Aí nós não vamos ter problema no nosso código se tiver apenas uma opção marcada lá na tabela dinâmica, senão o código não vai conseguir desmarcar a última opção. Se o vazio está marcado, aí sim o código consegue desmarcar todas as opções que não estão selecionadas. Salvo alteração e hora do nosso querido teste, galera. Dá para fazer assim, eu deixo o tratamento de erro já desativado. Se der erro em alguma linha, nós já vamos cair na linha que deu erro. Esse módulo 1, botão direito, remover módulo 1. Não precisamos mais dele. Voltamos para a planilha e hora do teste. Voltou todas as opções, selecionei empréstimos, ok, próximo, ok, e assim vai, não tem problema de ficar somente uma opção marcada e eu desmarcar ela. Clicando no vazio, desmarca todos, exceto o vazio que sempre vai estar desmarcado. Ele é apenas um truque que a gente utiliza para poder trabalhar com as demais opções. mas agora falta ainda selecionar mais de uma. Então, você vai pressionar a tecla Ctrl e vai clicando sobre as opções que você deseja marcar. E aí, elas vão sendo marcadas lá na tabela dinâmica, de acordo com as opções que estão selecionadas. Se você retirar, clicar no vazio, clicou no cabeçalho, não faz nada, no vazio, limpa o filtro e deixo desmarcado apenas o vazio. E por fim, podemos colocar um código para congelar a tela enquanto o loop está percorrendo. Um duplo clique na listbox e vamos colocar, pode ser acima deste which, application.screen update igual a false. Copia essa linha porque lá no final, obrigatoriamente, nós precisamos trazer de volta para o true. Acredito que vai ficar melhor. Vamos testar. Salvo a alteração e vamos ver. Parece que ficou um pouquinho mais rápido. No final, precisamos voltar a atualização de tela para a true novamente para conseguir visualizar o que o código está fazendo lá na planilha, senão ele não vai conseguir visualizar. Então, precisa ser nesta propriedade que eu falei para vocês, pessoal, lá no início da aula. Botão direito, propriedade, o multi, select, aqui, precisa ser nesta do extend. que aí você vai pressionar a tecla control do teclado e vai conseguir marcar mais opção. Na outra, não vai funcionar, na single. Somente nesta. Mais uma vez, testando, marquei o vazio, não deu nada. Se tiver somente o vazio, quando clicar no vazio, desmarca todos. não funciona. Então, eu preciso desmarcar a linha do vazio, aí sim, senão ele chega na linha do vazio e sai antes de marcar. Mas o bom é que se você deixar a opção do vazio, o usuário clicou na última linha, a linha vazia, ele limpa o filtro. Então, esse procedimento aí, pessoal, vocês podem colocar também sobre um gráfico dinâmico, carregar o gráfico para o formulário, colocar a listbox do ladinho, e aí o usuário tem a opção de ir selecionando as opções. Eu não vou fazer nesta videoaula porque não é o objetivo da aula e porque senão a videoaula vai ficar muito extensa. Já ficou bem extensa, mas acredito que é melhor a gente fazer um passo a passo aí com calma. Pessoal, gostaram do truque? Gostaram aí da ideia deste filtro? Era uma dúvida que a gente já tinha recebido algumas vezes e que finalmente paramos para estudar e achar uma solução para este caso. Se gostaram, deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula!